Salve, salve rapaziada, olha só o foguetão que chegou aqui pra receber um talento do pai Essa moto me deu trabalho, tava suja hein E a relação então? A relação tava daquele jeito, olha só como que ela tá brilhando agora E pessoal, esta nave aqui é violenta hein Se você tiver braço fino e der uma acelerada com ela, ela arranca teu braço Cara, é moto potente demais, é um foguetão Se a pessoa nunca pegou um foguetão desse pra pilotar e ela pega pela primeira vez Ela vai se emocionar já na segunda acelerada E meu amigo, se ela não tiver as manhas, realmente esse foguetão aí vai virar um foguete mesmo no trânsito E aonde bater ele vai explodir Porque cara, se você não tem as mães de pilotar uma moto dessa, é melhor nem tentar Porque é violenta mesmo e ela não para na hora Caramba, então partiu devolver esse foguetão Salve, salve pessoal Estou indo lá devolver a poderosa aqui A caçadora de Hornet Quando a Hornet ouve o ronco dessa Dessa 765 cilindradas, rapaz Ela sai assim Essa aqui é a caçadora de Hornet Caramba Se o rapaz se emociona no trânsito com uma dessa aqui Ah, vira um foguete E aonde acertar explode É, essas motos aqui É uma arma na mão do brasileiro É, os caras não sabem pilotar direito e já carinha Isso aí que nem Valentino Rossi, cara Nossa, mas a pilotagem dessa moto é gostosa Nossa, olha isso Caramba Pegar 70 por hora nessa moto e pegar 70 em uma 125 é totalmente diferente Olha o ronco Esse ronco é lindo demais Vou querer uma dessa Vamos combinar, vamos combinar Olha só, cara Que emocionante, rapaz Foguete mesmo Isso aqui é um foguete Ela tem uma força bruta Que é incontrolável E meus amigos Não tem como querer andar devagar com um troço desse aqui, cara Olha só Não tem como andar devagar com isso aqui, não Ela pede, ó Caramba, que emoção Ó, é muito sensível o acelerador Não tem como andar devagar com um troço desse aqui, cara Caneco, rapaz A emoção vai de 0 a 100, rapaz Nossa, com uma dessa aqui eu viro celebridade, rapaz Olha isso Então beleza, agora eu vou lá devolver essa moto aqui, que não é minha Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse rolezinho aqui Com essa papahornet Caçadora de hornet, né Essa aqui onde passa a hornet Sai Valeu, galera Forte abraço Forte abraço Forte abraço